O Brasil vai receber 3,8 trilhões de reais em investimentos até 2016. São cerca de 30% a mais de recursos se comparado com o período anterior, de 2008 a 2011. O anúncio foi feito hoje durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, criado há 10 anos. Desde que foi criado há 10 anos, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, chamado de Conselhão, contribui para elaborar políticas públicas e projetos, muitos deles já implementados, como, por exemplo, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E nesta primeira reunião do ano, integrantes fizeram um balanço da importância do grupo. Eu acho que foi fundamental nesses 10 anos, esse espaço de discussão que permitiu coesionar a sociedade civil e governo em torno de um projeto de desenvolvimento para o país, um projeto inclusivo, onde o país cresce, mas com redução de desigualdades regionais e sociais. Não há dicotomia, não há separação entre social e econômico. Ao contrário, o econômico projeta um social melhor e a área social consegue também apoiar o desenvolvimento econômico. Essa integração é a novidade do Brasil nesses 10 anos e o Conselhão representa isso também. Todo o debate remete aos desafios da sustentabilidade, como é que o Brasil pode avançar nisso, mas com um olhar muito pragmático, um olhar de como se vê curto prazo e médio prazo. O Conselho, ao longo desses 10 anos, tem dado uma contribuição muito efetiva em dois campos indispensáveis para se implementar um programa de governo. Depois de comemorar as conquistas da primeira década de existência, os integrantes do chamado Conselhão debateram aqui no Palácio do Planalto quais serão os desafios para promover e acelerar o desenvolvimento sustentável no país. De acordo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o crescimento econômico passa necessariamente pelos investimentos em infraestrutura e logística e anunciou que até 2016 o investimento no Brasil vai crescer cerca de 30%. Nós vamos ter, de 2013 a 2016, nesses quatro anos, portanto, daqui para frente, um investimento efetivo no Brasil de 3,8 trilhões de reais, qualquer coisa como 950 bilhões ao ano, comparado com o investimento no período anterior de 2,9 trilhões de reais, um expressivo crescimento de 29% se compararmos um período e outro. O secretário executivo do Ministério da Fazenda também falou sobre as perspectivas econômicas para o país. Para a perspectiva de 2013, nós temos um quadro favorável, que tanto o mercado quanto o governo espera um aumento da taxa de crescimento, uma redução da inflação, uma manutenção da taxa de desemprego no patamar reduzido e uma continuação do aumento dos salários. E a presidenta Dilma Rousseff defendeu a importância de pensar em desenvolvimento com distribuição de renda e inclusão social. Nós somos um país que somos obrigados a olhar para duas coisas simultaneamente. O que há de mais terrível e atrasado numa sociedade, que é a miséria ou a pobreza extrema. E o que há de mais avançado numa sociedade, que é a ciência, a tecnologia e a inovação. E é simultâneo. Não dá para falar, primeiro eu faço isso e depois eu faço aquilo. temos de dar conta das duas coisas simultaneamente.